Meus amigos, nós estamos aí a poucas horas do Combat Cast, o primeiro Combat Cast, na verdade, do Mortal Kombat 1 e o perfil oficial do Mortal Kombat, né, o MK30 no caso, aproveitou a oportunidade pra poder dar aquela temperada no hype da galera porque a gente tava imaginando aí quando é que viria aquele trailer de gameplay com revelações que eles prometeram pra gente ainda esta semana. Na verdade, o Ed Boon tinha colocado um Soon em breve e nós presumimos que seria sim nesta semana e o perfil oficial do Mortal Kombat 30 oficializou esse negócio pra nós com horário, quando é que vai rolar e tudo mais e eu vou mostrar isso aqui pra vocês rapidinho, além de comentar algumas coisas relacionadas aí, alguns rumores e personagens que podem aparecer nesse trailer. Saudações meus amigos, eu sou o Caio Nobre e vamos lá que tá chegando o Combat Cast, já tem live nossa agendada pra vocês, tá aqui embaixo no comentário fixado então, ao assistir esse vídeo, já clica no link aqui embaixo e fica ligado aí pra você não perder a cobertura do Combat Cast com o Meia Lua amanhã a partir de 1 da tarde, beleza meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder conferir esse tweet do Mortal Kombat 30 onde eles dizem o seguinte Amanhã vamos começar o Combat Cast com um trailer totalmente novo Junte-se a nós e não perca as revelações antecipadas, no plural Ao vivo as 10 PT, que convertido pra cá pro Brasil, né? 14 horas no caso, 2 horas da tarde E aí ele tá falando aqui pra sintonizar no tweet, tá, 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 beleza Só que vocês vão sintonizar aqui no Meia Lua com a gente, né, galera pra vocês poderem conferir essas novidades deliciosas com nós Às 14 horas eles disseram aqui e como eu acabei de falar a nossa live mesmo começa às 13 horas pra gente já começar trocando uma ideia ali fazer aquele aquecimento e tal conversar um pouquinho sobre expectativas aí desse Combat Cast, né Nossa querida Ed Boon tinha feito um tweet um pouquinho mais cedo, se eu não me engano, também falando sobre amanhã, termos grandes revelações pra poder acontecer e tudo E com relação a rumores, né, igual eu mencionei agora há pouco também Tava circulando aí já alguns rumores de que nesse trailer nós poderemos ver aí Reptile, talvez um Smoke, no caso assim seria Reptile ou Smoke, né Pelo que eu vi nesses rumores Ou então, Limei ou uma outra personagem que seria Ashura barra Nitara Pelo que eu tinha visto, foi no Twitter do The Thinny mesmo, né Eu ia falar The Thinny e eu sempre me confundo É The Thinny, The Thinny, não sei Mas vocês sabem de quem que eu tô falando aí Ele tinha realmente feito essa postagem pra nós Comentando acerca dessas revelações Mas nós tivemos um vídeo aqui no canal nesse último fim de semana Comentando também sobre as possibilidades ali De vermos o Reptile, que eu mencionei agora há pouco E também, né, o Rain Mas nós tivemos aquela provocada da Ed Boon Com um trechinho de uma música que ele postou recentemente aí A galera deu uma pesquisada na comunidade Mortal Kombat E descobriu que se tratava de uma música do Prince Que fez a música Purple Rain também E faz uma referência, obviamente, ao nosso querido Ninja Roxo Então, amanhã, cara, a gente deve ter algumas revelações bem insanas de personagens que a gente quer muito ver Eu acredito fortemente que pode ser o nosso querido Reptile O Rain, ou quem sabe os dois no mesmo trailer, né Devido a essas pistas que nós tivemos Até porque um cara que trabalha na WB Games A gente comentou nesse vídeo do fim de semana também Ele tinha feito um tweet lá Onde ele tentou voltar atrás, mas não deu muito certo Porque ele já tinha entregado meio que a paçoca pra nós Falando sobre derreter os nossos rostos, né E aí a gente logo pensa no nosso querido Reptile Por conta do ácido que ele utiliza ali em um de seus ataques Pode acabar surpreendendo e sendo outra coisa Sim, mas eu acho que isso foi bem específico com relação a essa publicação do garoto aí E amanhã, rapaz, o bicho vai pegar Porque além da revelação desse trailer de gameplay que eles já vão abrir com ele, né A gente vai ter também Breakdown de Scorpion e Johnny Cage Ou seja, eles vão mostrar em detalhes aí pra gente Como é que funcionam esses dois personagens dentro do Mortal Kombat 1 Aí devem mostrar strings, poderes, até mesmo fatales eles devem apresentar E quem sabe, quem sabe A nossa querida Stephanie aproveite a oportunidade se ela estiver lá Pra poder trazer um pouquinho mais de lore Pode ser que até mesmo esse trailer de gameplay que vai ser mostrado Já traga um pouco de lore pra gente Um pouco mais de história no caso, né Pra gente poder ter um pouco mais de informação Sobre o que vai rolar nesse novo enredo aí Dessa nova era do Liu Kang Mas ao mesmo tempo, quando eles forem comentar sobre Johnny Cage e Scorpion Separadamente ali, né Porque o KombatCast basicamente é deles Ele já entra um pouquinho nesses detalhes aí Até mesmo pra gente poder saber Quem que é esse quentinho do MK1 Se é o Takeda, se é o Hanzo Se é o Kuai Liang mesmo Como tem muita gente especulando aí que possa ser Vamos esperar pra poder ver E novamente, cara Tá aqui embaixo no comentário fixado O link da nossa live do KombatCast de amanhã Espero todos vocês aqui Pra gente poder conferir tudo juntinho E raipar pra caramba Trocar uma ideia Vai ser foda demais Conto com a presença de vocês aí Eu vou ficando por aqui, meus amigos Tô bastante animado Bastante ansioso E a gente vai ver muita coisa legal Se Deus quiser Nessa quinta-feira Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais E fuêmos, meus amigos Tchau, tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti